Bom dia, faltam 10 minutos para as 9 horas da manhã, nós estamos começando o Conecta aqui pela TVA ou pelo YouTube e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então nós estamos aqui no Palácio Barriga Verde e vamos começar, claro, falando por um assunto que está ganhando a semana, obviamente, não só aqui em Santa Catarina, mas em todo o mundo, que é a pandemia do novo coronavírus. Essa semana o debate foi intenso aqui na Assembleia Legislativa, projetos foram aprovados, entre eles alguns que nós já falamos aqui no Conecta, como o que garante a isenção do ICMS, projeto apresentado pelo deputado Milton Obos, do PSD, e outro projeto que agora, tramitando na casa, segue para a Comissão de Saúde, é um projeto do deputado Neodissareta, do PT, que prevê a aquisição da vacina por entidades do governo do Estado ou entidades particulares, de forma legalizada, digamos assim, dentro do Estado, de forma organizada, fazendo com que essa aquisição possa ser feita de qualquer vacina, de qualquer parte do mundo que tenha aquele valor de 50% garantido pela Organização Mundial da Saúde. Além dessas questões relacionadas à saúde diretamente, a Assembleia Legislativa tem trabalhado em frentes diferentes para tentar aí amenizar os efeitos dessa pandemia. A Giselle Dalpiaz, jornalista aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, pode falar para a gente de outras frentes que os deputados têm trabalhado, né, Gi? Bom dia. Bom dia, Suelen. Bom dia a você que nos acompanha pela TVA ou pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Então, novamente, a pandemia foi um assunto que predominou ontem, inclusive, na sessão ordinária de quinta-feira de manhã. E os deputados enfatizaram muito a questão da importância de dar celeridade, né, na vacinação, a importância de reforçar a conscientização da população com relação às medidas de distanciamento, uso de álcool em gel, né, todas as medidas de precaução aí para evitar a disseminação do vírus e também com relação ao auxílio a setores econômicos que também estão muito preocupados, né, foram bastante afetados. Sobretudo de eventos, né, de turismo, né, setores que sofreram bastante desgaste, vem sofrendo há mais de um ano praticamente, né? Exatamente. Setor de turismo, de eventos, transporte escolar, né, bares e restaurantes. Inclusive, ontem, na sessão ordinária, o presidente da Comissão de Economia, o deputado Jair Mioto, do PSC, anunciou que vai promover, na próxima quarta-feira, uma reunião com a participação do presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar, para tratar justamente sobre a situação do comércio e da indústria e de que maneira, né, que o Estado e que o Parlamento catarinense, também que está preocupado com essa questão, pode auxiliar esses setores a amenizar um pouco a crise, né, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Então, a reunião vai ser na próxima quarta-feira. Na semana que vem, a gente deve estar trazendo novos detalhes sobre o horário da reunião e, claro, sempre com transmissão pela TVA e pelas redes sociais também, todas as informações dessa reunião de comissão na próxima quarta-feira. Isso que a GCL vem, está trazendo aqui para nós, é importante também porque, além da questão da vacinação, essa questão da economia, que aí a Comissão de Economia já está se antecipando para ver se consegue fazer algo para amenizar esse impacto, né, difícil que tem acontecido, a questão do lockdown também foi muito falada ontem pelos parlamentares. Obviamente, os parlamentares representam aí opiniões diferentes, regiões diferentes, pessoas diferentes. Alguns são a favor, outros são contra, cada qual com os seus argumentos, mas como o próprio Estado, o Parlamento Catarinense também tem tentado entrar em um consenso para não prejudicar os setores, mas também tentar manter aí, tentar conter, né, a evolução dessa pandemia. E mudando um pouquinho de assunto agora, a gente vai chamar aí o Lucas Diniz, que também está acompanhando toda a movimentação do Parlamento Catarinense, só que nas redes sociais. O debate que acontece, né, entre vocês e nós aqui do Parlamento Catarinense, os parlamentares, via Facebook, via Instagram, via Twitter. Vamos ver o que o Lucas traz hoje para a gente. Bom dia, Lucas. Olá, olá para você que nos acompanha. Então, o destaque das redes sociais dessa semana vai para o deputado Milton Obos. Milton Obos tem um projeto que tem o objetivo de reduzir o custo de aquisição das vacinas contra a Covid-19. O que o projeto faz é ele isenta o ICMS na importação e operações feitas com a vacina. A gente fez uma postagem lá nas nossas redes pedindo a sua opinião. Você já deu a sua opinião? Então entra lá se ainda não. A gente quer saber. Já no deputado nas redes, o nosso destaque vai para o deputado Bruno Souza. Bruno Souza fez uma postagem muito interessante contando toda a luta dele na aquisição das vacinas. Você pode acessar as redes dele e ficar sabendo. Se você ainda não segue o Bruno Souza, é brunossouza.sc. De volta com você, Suela. Obrigada, Lucas. E você acompanha aí todos os debates nas redes sociais. Basta colocar lá, arroba Assembleia SC. E aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no Parlamento Estadual, há um grande trabalho nos bastidores, né? Os parlamentares, 40 deputados estaduais representando toda a população de Santa Catarina estão produzindo leis, encaminhando pedidos de informação, enfim, trabalhando para que a população catarinense tenha uma vida mais confortável, em especial nesse momento, uma vida mais segura, garantindo alguma margem de conforto nessa pandemia. E nesses bastidores, os servidores públicos estão aqui atendendo e há uma produção grande de documentos, projetos de leis, atas de sessões ordinárias, atas de reuniões de comissões, enfim, tudo tem que ser oficializado para garantir aí total lisura. E para falar sobre algo que deve mudar aqui nos próximos dias da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, está conosco o diretor-geral da Assembleia Legislativa do Estado, o senhor Luiz Alberto Jacobos, o Beto Jacobos. Beto, obrigada por ter vindo até aqui. E eu gostaria de começar falando desse sistema eletrônico de informações que deve ser implantado aí nos próximos dias aqui no Parlamento Estadual. Bom dia a todos, em especial a quem nos acompanha na TVA e nas demais redes de mídia da Assembleia Legislativa. Com certeza, a Assembleia tinha uma unanimidade, a necessidade de se aprimorar o sistema de informação da nossa Assembleia Legislativa. Nosso sistema estava ultrapassado, as demandas aumentaram muito e a mesa diretora resolveu, através da formação de um grupo de trabalho, buscar a melhor solução para o Poder Legislativo. Buscou-se uma parceria inédita com o TRF4, que está nos emprestando o sistema, que está sendo adequada às realidades da Assembleia Legislativa e a quem eu abro um parênteses para parabenizar o grupo de trabalho que incansavelmente vem desempenhando um trabalho fora de série e eu tenho certeza que esse vai ser o divisor de águas da Assembleia Legislativa. Antes do SEI e depois do SEI, com certeza, as mudanças serão muito grandes. Vai agilizar a tramitação dos processos, com certeza vai dar mais própria tranquilidade ao servidor, que não vai precisar tanto aquele famoso uau, 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 encaminhar processos para tudo que é lado. E, acima de tudo, a sustentabilidade do programa. O papel zero, show papel, é a meta e, com certeza, logo, logo, a gente vai estar alcançando esses objetivos. Abro um parênteses ainda também, como toda mudança gera uma insegurança. Eu estou muito satisfeito com a participação dos servidores que estão no módulo de treinamento, estão aprimorando, o sistema não é fechado, a gente está aberto às novas adequações, tanto na parte administrativa da Casa, tanto na parte dos gabinetes parlamentares. O ideal é trazer o resultado que contente a todos. E isso, eu estou muito contente com a participação dos servidores, porque toda mudança gera uma insegurança. Mas, se você tiver vontade de mudar, com certeza, você vai alcançar o seu objetivo. E essa vontade de mudar é que os servidores da Assembleia estão dando a sua parte, eu estou muito satisfeito por isso. Beto, e a Assembleia vai estar entre os primeiros legislativos do país a implantar, aderir um sistema como esse, como você falou, importante não só para a sustentabilidade, mas para garantir mais agilidade na organização. E em termos econômicos, isso também vai representar uma economia de recursos? Ah, com certeza. A gente destaca que estão sustentáveis, mas economicamente, com certeza, nós vamos ter uma redução muito grande de investimentos. E outra coisa que eu gostaria também de salientar é o prazer de dar a transparência que o Poder Legislativo tem para a sociedade. Com certeza, a transparência vai ser o carro-chefe desse programa. E é isso que nos anima, que nos dá vontade, que nos dá infraestrutura por parte da mesa diretora, tanto é que, literalmente, o SEI vai ser a porta de entrada da Assembleia Legislativa. A logística, o espaço físico está sendo adequado para onde funciona hoje a biblioteca. Então, quem entrar na Assembleia Legislativa, com certeza, vai se deparar com um sistema de primeiro mundo. E, com certeza, a porta de entrada é que vai deixar as boas impressões da casa do povo. Obrigada, Beto, pela sua participação, diretor-geral da Assembleia Legislativa. Bom trabalho e sucesso aí com o novo sistema. Muito obrigado. E essa parceria continua. Um forte abraço a todos e um prazer ter passado aqui pelo Conecta. E que não seja a primeira. Não seja a primeira de muitas. Seja a primeira de muitas. Forte abraço e bom dia a todos. Obrigada. E a gente volta a falar de um assunto que também ganhou aqui o Parlamento Catarinense ao longo da semana. Também chegou a dar uma movimentada aí no governo estadual, na categoria, que foi aprovação e agora sanção do mínimo regional. O salário mínimo regional aqui em Santa Catarina, ele está superior ao mínimo regional nacional. Foi um acordo feito entre categorias, trabalhadores, empresários, patrões, com a participação do Parlamento Estadual e também do Governo do Estado. O projeto foi sancionado na quarta-feira mesmo, né, Gi? Exatamente. Sancionado na última quarta-feira. O reajuste, então, de 5,45%. Ele será retroativo a janeiro desse ano. E ele foi dividido em quatro faixas salariais. Eu acho que a gente tem aí um quadro parado para ilustrar as faixas salariais. Na primeira faixa, vai para o valor de R$ 1.281,00. A segunda faixa fica fixada em R$ 1.329,00. Na terceira faixa, R$ 1.404,00. E na quarta faixa, R$ 1.467,00. Uma conquista, então, para os trabalhadores profissionais de Santa Catarina. Só para vocês entenderem, esse projeto foi votado, apreciado, né, dentro das comissões e depois aprovado no plenário da Assembleia. Ele seguiu para o governo do Estado, que então fez a sanção, né, tornou aquele projeto, aquela intenção em uma lei. E outra ação que teve uma certa repercussão aqui no Parlamento Estadual foi a questão da distribuição dos novos policiais militares pelo Estado de Santa Catarina. Os deputados estaduais Sargento Lima e Kennedy Nunes convidaram para participar de uma sessão especial que aconteceu aqui no plenário da Assembleia o secretário de Segurança Pública de Santa Catarina, que é o presidente do Colegiado de Segurança aqui do Estado. Ele participou de forma híbrida, né, alguns deputados estavam presenciais, outros estavam online, que foi o caso do presidente do colegiado, para falar sobre essa distribuição. Porque os deputados gostariam de saber quais critérios foram usados para que X número fosse para o Oeste, X números fossem para o Norte do Estado. Enfim, ele participou, mas isso ainda não ficou muito claro, né, Gi? Me parece que os deputados ainda não conseguiram esclarecer. E, portanto, a Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa convidou agora para falar aqui ao Parlamento catarinense sobre essa distribuição o comandante da Polícia Militar, que é o comandante-geral, Dionei Toné. Então, ele deve participar aí nos próximos dias da Comissão de Segurança Pública para realmente tentar esclarecer essa questão da distribuição da Polícia Militar aqui em Santa Catarina. Hoje, em outros assuntos foram discutidos aqui, a questão do voo de Chapecó também, né? Exatamente. O cancelamento do voo de Chapecó a Florianópolis, o único voo diário, repercutiu entre os parlamentares da Comissão de Finanças e também da Bancada do Oeste. Já houve uma mobilização, né? Inclusive, o coordenador da Bancada do Oeste, Fabiano Dalluz, ele participou ontem do Conecta, né? Falando que ele deu um encaminhamento junto ao Governo do Estado para intervir nessa decisão da Companhia Azul na suspensão do voo. E ele já deu uma boa notícia, né? De que existe uma expectativa de que a partir de maio os voos sejam retomados, né? Então, a empresa já deu essa informação prévia, mas, por enquanto, a informação é de que a partir da próxima segunda-feira esses voos ficam suspensos, então. E deu muita repercussão aqui, né? A Comissão de Finanças também se mobilizou, o presidente da comissão, o deputado Marcos Vieira, anunciou que vai promover uma audiência pública também para tratar sobre essa questão e para saber do porquê do cancelamento. se tem alguma coisa a ver com a pandemia, né? Ou para que a empresa forneça informações, porque, com certeza, é um prejuízo, né? Para tantos catarinenses lá da região que usam, que fazem a utilização dos voos diretos. Desse voo direto, mas, a princípio, deve retornar em maio para segunda e deve retornar em maio. Nesse meio tempo, o Parlamento Catarinense vai tentar aí antecipar esse retorno. Você acompanhou o Conecta ao vivo aqui pela TVA ou pelas redes sociais da Assembleia Legislativa, pelo YouTube. E, na segunda-feira, a gente volta, uma hora e 45 minutos da tarde, dando a agenda do que vai acontecer ao longo da semana. Continue nos acompanhando, em especial aí nas redes sociais. Você pode interagir conosco. Basta acessar lá, arroba Assembleia SC. Bom final de semana. Música 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 Música